A notícia que eu gostaria de dar aos amigos e amigas aqui, aproveitando as observações do deputado Vanderlei, é a seguinte. Existe um movimento tecnológico inexorável que já está, nesse momento, mudando o predomínio e a hegemonia da Globo. Nesse livro, eu cito uma frase que a gente ouvia nos corredores da Globo. Muitos atribuíam essa frase a mim. E talvez isso seja verdade. A frase é a seguinte. Se o Roberto Marinho pudesse, ele interrompia os movimentos de translação e rotação da Terra em torno do Sol. Ele parava tudo. Por quê? A presidenta Dilma, ontem, na Suécia, acelerou o processo de instalação do sistema de 5G. O sistema de 5G, ele não só acelera e facilita a comunicação, portanto, a transmissão de dados e, portanto, o acesso à internet, mas cria uma situação muito importante do ponto de vista tecnológico. Para que o sistema 5G, para que a faixa 5G possa operar, é preciso tirar do ar o sinal analógico. E isso tem a ver com a TV da Assembleia Legislativa? É bom ficar de olho. Vai cair todo o sistema de sinal analógico. E o que é que significa isso para a Globo? Ninguém sabe quantos brasileiros já foram para o digital e ainda estão no analógico. E a introdução inexorável do 5G. Porque, para introduzir o 5G, tem que haver o leilão em que o governo vai fazer dinheiro. A introdução do 5G vai provocar uma queda na audiência da Globo fatalmente. E já está caindo. Por quê? Porque o Jornal Nacional está dando menos de 24. Com 23, o Jornal Nacional não paga as contas dos maquiadores do William Bonner. E por quê? Outra boa notícia. É porque está entrando em operação um sistema de aferição de medição de audiência diferente do Ibope, que é um sistema alemão chamado GFK, financiado pelo SBT e pela Record. E já prevendo a entrada do GFK, o Ibope está tirando a audiência da Globo para, quando o GFK entrar, não ficar muito grande a distância entre um e outro. Terceira boa notícia. Inexorável. Inexorável. O segundo maior destino de publicidade na indústria da publicidade brasileira hoje não é a Record, não é o SBT, não é a Veja. O segundo maior destino de publicidade hoje, depois da Globo, é o Google. Porque o Google oferece ao anunciante a precisa mensagem publicitária. Eu chego e digo assim, eu quero vender para senhoras acima de 60 anos, na Savassi, entre 20 e 23 horas. O Google vai lá e programa o teu anúncio para isso e você só paga isso. Não precisa botar no Jornal Nacional que você dispara um canhão e você não sabe onde vai parar. O Google vai googlar a Globo. É inevitável. Não há como impedir. É como querer fazer com que a Terra não ande mais em torno do Sol. E a outra coisa, a Netflix, em um ano a Netflix conquistou 5 milhões de assinantes no Brasil. Sabem quantos empregados a Netflix tem na América Latina inteira? Dez. Dez, deputados. Para administrar do México à Patagônia. Quando eu ligo lá, eu falo sempre com alguém falando espanhol. É isso. Ou seja, não tem saída. Não dá para impedir o progresso da tecnologia. E não é à toa que o filho mais moço do Roberto Marinho, eu digo no meu site, que os filhos do Roberto Marinho não têm nome próprio. Eles são os filhos do Roberto Marinho. O filho caçuda do Roberto Marinho se mudou para Miami. Daqui a pouco vai outro. A RBS no Rio Grande do Sul está à venda. O principal negócio do Grupo Sirotsky hoje é o ramo imobiliário. Eles não têm dinheiro para cobrir o rombo e fazer o trabalho de expansão que a RBS e a televisão precisam. Quem quiser chegar lá, compra a RBS. Não sei para quê, mas compra. Então, nós estamos diante de um panorama econômico, derivado de uma situação tecnológica nova, em que a Globo tem um fabuloso, maravilhoso... Fusquinha. Fusquinha. O Fusquinha do Itamar. E está todo mundo andando de BMW. É uma questão tecnológica inevitável. Venha ou não venha uma lei de médios para controlar a Globo. Essa é a boa notícia que eu gostaria de dar. Registramos a presença do senhor João Batista, presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais. E aí eu queria, gente, pedir a compreensão de vocês, porque eu quero isso, presidente do Sindicato de Jornalistas, ele está me apertando aqui. Porque o que acontece? Nós temos aqui até outras inscrições, mas o Paulo Henrique tem um compromisso ainda no sindicato. E aqui eu acho que muita gente está numa expectativa de conseguir o seu autógrafo na sua obra. Então eu queria combinar com o pessoal que está inscrito, o Kerson está convidando aqueles que não puderem falar aqui, ele mesmo vai levar as fichinhas com as inscrições, para poder, os primeiros inscritos, a falar lá no Sindicato do Jornalista, para garantir que o Paulo Henrique... Faz pelo menos uma pergunta da plateia. Pode ser, Paulo Henrique? O primeiro da ordem aqui. Marcelo Vilela. Sorteado. Eu não posso desobedecer o meu presidente Kerson, não, senão depois briga comigo. Se não, eu vou ser escapelado aqui. Primeiro eu queria parabenizar o Paulo Henrique Amorim. Eu leio todas essas obras referentes à política, à sua privataria tucana, o princípio da privataria, e todos os mais livros que eu consigo, os livros do Betinho e outros livros. Não esqueça de Operação Banqueiro, do Rubens Valente. Já li também, já li também. Então, pois é, esse aqui vai ser o próximo. Primeiro eu queria exatamente falar que, assim, uma coisa que você não falou, mas você ouviu ali no jornal outro dia, para a gente, assim, eu também sou formado em comunicação, jornalista, apesar de não exercer bem a profissão. Mas que a Rede Globo também demitiu, o Jornal Globo demitiu, não sei quantos jornalistas também, que já não está conseguindo mais... 100. 100, né? Então, exatamente. Mas, assim, a minha pergunta é a seguinte, você já até começou a responder, porque o grande interesse hoje dos comunicadores, assim, na faculdade, cada ano se formam, não sei quantos jornalistas têm se formado em cursos pelas faculdades, pelo Brasil. E, assim, eu queria saber, assim, como é que você acha que poderia ver, e quando, a democratização dos meios de comunicações, para que mais veículos possam, se tem condição, você acha que é possível que mais veículos apareçam, para poder mais jornalistas trabalhar, como é que você vê a profissão, como é que você acha que ela está mudando? Você podia falar um pouco. Primeiro, eu acho que a profissão está mudando no sentido de equipar os jornalistas cada vez mais para trabalhar na internet e nos veículos de comunicação na internet. Segunda parte da resposta é, se você está esperando que a presidenta Dilma faça que nem a Cristina Kirchner na Argentina, uma lei de médiuns aqui no Brasil, pode tirar o cavalo da chuva, porque ela não vai fazer. ela costuma bernardizar os ministros da comunicação. Bernardizar, entendeu bem, bernardizar, de Paulo Bernardo. Todo mundo chega lá, se bernardiza. Eu não sei quem é o novo ministro da comunicação dela, mas já está bernardizado. Aitinho. Hã? Aitinho. Não, não, o da... As comunicações. André Figueiredo. André Figueiredo. André Figueiredo. Não há irremediável. Não tem nome também. Não precisa ter nome. E a outra coisa que eu acho é que o processo de democratização será feito também por essa tecnologia. Mal ou bem, essa tecnologia vai espalhar, vai espalhar a informação. Cada vez vai ser mais fácil a gente ter outra informação. E eu só espero que governos, como, por exemplo, o atual governo de Minas, perceba isso e crie os mecanismos institucionais de fomentar a difusão e a propagação e a democratização nos meios de comunicação através de instrumentos não convencionais. não reestabelecer aquilo que a Dilma mantém lá em Brasília, que é o chamado Bolsa-Pig. Tem o Bolsa Família, tem o Bolsa Escola e tem o Bolsa-Pig, que é a Bolsa que financia a Globo e que está lá no Ministério do ministro Edinho, que continua financiando a Globo direitinho lá em Brasília. E eu espero, eu espero que o governo de Minas atual possa criar, ao longo do tempo, mecanismos institucionais democráticos, transparentes, de fomento de novos mecanismos, novos veículos de comunicação. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Podemos, Paulo, passar para os autógrafos? Eu queria pedir, então, aos convidados que a gente pudesse organizar uma fila aqui no meio e aí, por ordem, o Paulo vai... Pode vir, chegue para cá. Gente, pedi para não furar a fila ali, não, viu? Furar a fila, fazer a fila aqui. Por ali, por ali, nós não vamos autografar, nós vamos autografar aqui. O senhor pode assinar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.